Eu caí naquele bait do All Inclusive, né? Eu fui pro Hard Rock. Vamos falar sobre All Inclusive. Vamos falar sobre All Inclusive. Eu fui pro Hard Rock lá, que não é o de Cancun, é o de Playa del Carmen, do Riviera Maia, esse. Então, daí é uma praia legal, eles fizeram até uma piscina artificial de Riviera Maia, como se fosse o Recife, aqui, Porto de Galinhas, eles fizeram um pedacinho do mar. Eu vi, é surreal. Cara, isso daí é tudo ok. Mas o hotel é muito bonito. O hotel é maravilhoso, só que eu não gostei do All Inclusive, vai ser a maior hipocrisia que eu vou falar aqui agora. Vamos ver. Mas é porque tem muita comida, eu não parava de comer o tempo todo. Beleza. Eu tava com overdose de comida, Estevam, é sério, eu não tô brincando. Problema do dia, havia muita comida. É. Não dava conta de nem alimentar, pois havia muita comida. Eu sou uma pessoa muito compulsiva. Então, ou seja, teve uma noite que eu e minha namorada, a gente pegou e pedimos, tipo, 12 pratos. Que isso? Cheesecake. Meu, é sério. Os dois são compulsivos. Então... E o culpado é o All Inclusive. E o culpado é o All Inclusive. É, porque se eu tivesse que pagar... Eles são obrigados, colocaram uma arma na sua cabeça e falaram, come. Exatamente. Come tudo que tem. Cara, então daí teve um momento que eu peguei e falei, cara, não vale a pena o All Inclusive, porque eu voltei com 8 quilos a mais numa viagem de uma semana. E a culpa é do All Inclusive. Exatamente. Não é de você que colocou tudo pra dentro. Eles de força pegavam a mãozinha e faziam, come, bebe. Mas eu não te julgo, porque eu fiz algo bem parecido agora. Eu tava em Cancún o mês passado, engordei uns 3 quilos também, meu amigo. Ah, é pouco até. Rapaz, pô, eu fiquei... Quanto tempo? Fiquei 10 dias. Pouco, foi pouco. Meu amigo, mas é que é uma loucura, porque assim, é o dia inteiro comendo. Isso realmente é fogo. Porque não é, sei lá, igual o café da manhã que toma café... Igual o hotel que tem só café da manhã, que você toma um café da manhã até legal no hotel. Mas depois, como é você que vai fazer seu rolê por conta? Você é mais comedido, né? O All Inclusive, a gente tem... Fala se o brasileiro não pensa a cabeça, né? Eu paguei à vontade, eu vou comer à vontade. É, então você come sem ter fome, só pra falar, vou fazer vale a pena. Vou fazer vale a pena. Exato. Igual quando o pessoal vai em rodízio japonês, sabe? Tipo, de pizza, que você fala assim, não. Eu vou, não aguento mais, vou pegar mais uma fatia. Vou pegar mais um sushi. E vamos até o fim. Eu te entendo, meu amigo. Você me entende, né? Foi sofrido. Então, daí agora eu coloquei na minha cabeça que eu não vou mais ficar em All Inclusive. Eu vou ficar num hotel normal, porque daí eu consigo me ponderar, me controlar mais, né? Mas o problema realmente não é no All Inclusive, tá comigo. Mas eu... É um jeito de eu fugir disso, de engordar 10 quilos numa viagem de 7 dias. É, não, ficar no All Inclusive, entendeu? É, eles não ajudam muito. O All Inclusive não ajuda muito. Mas tem vários hotéis legais em Cancun que não são All Inclusive, que são... Que você pode pagar uma meia-pensão, por exemplo, aí você tem café da manhã e almoço. Ah, eu quero te fazer uma pergunta. Você falou... Só vou não sair do assunto. Do All Inclusive. Vale a pena, no modo geral, você viajar com All Inclusive, nas experiências que você já teve? Ou não? Você gasta mais, menos, vale a pena ou não vale? Cara, eu adoro essa pergunta, porque muitas vezes é a maior roubada e muitas vezes é a melhor coisa. E eu vou explicar rapidinho o porquê. Se tu vai pra Cancun, Cancun é um lugar que tem, assim, muita coisa pra você fazer. Mas muita coisa mesmo. Xerrar, né? Os caretes, tudo. Tem um monte de parques caré, tem balada cocobongo, tem passeio de jungle tour lá, que você vai no meio da mata, num barquinho. Tem um monte de coisa pra fazer. E aí, tem gente que fecha, sei lá, dez dias, uma semana em Cancun é All Inclusive. Pegou o melhor All Inclusive da cidade. E aí, passa o dia inteiro fora. Então, o cara pega... Você fez isso? Fez isso. Foi em todos os parques. E aí, tu vai no parque, no parque tem comida, não é? Tem comida. Tem comida. Inclusive, é o All Inclusive também. É o All Inclusive também. Fica num hotel mais simples, porque o All Inclusive em Cancun é caro, assim. É caro. Você vai pagar, sei lá, 300 dólares pra um dia. Entendi. Então, às vezes, pode pagar 80 dólares, 100 dólares num hotel, bem mais barato, que vai ter só café da manhã e passar o dia no passeio. Porque, literalmente, se você não vai aproveitar o hotel, eu não vejo sentido em pagar All Inclusive. Agora, principalmente a galera que vai em lua de mel ou, tipo, sei lá, junta um grupão de amigos pra curtir hotel e ficar bebendo no hotel. Cara, é ótimo. Porque, assim, você acorda 8 ou 9 da manhã, vai pra piscina, começa a beber, a comer e tal, não sei o quê. Realmente, você colocar na ponta do lápis, tudo que você come e bebe o dia inteiro numa piscina, sem ver, naquela coisa de férias, meio compulsivo e tal, eu acho que vale a pena, assim. Até porque os drinks individuais, né, geralmente é 15 dólares um... Cara, o dólar não tá ajudando também, né? Assim, cão o dólar, aí fica pesado. Mas, assim, agora, outro fato curioso dessa minha viagem, eu não consegui ficar bêbado no All Inclusive. Não é possível. Não tô brincando. Aí tá o... Mas não é. Não tô brincando. Tô trolando, meu amigo, aí tavam trocando... E, ó, inclusive, o Zeus, que veio aqui, que é o técnico que joga acesso gol, ele também não ficou, a gente pegou... Eu não sei, acho que era por causa que lá era pinacolada, a galera colocava muito açúcar, talvez, entendeu? Isso é uma coisa muito comum ao All Inclusive. Por ser um lugar onde a galera vai beber o dia inteiro... Eles não colocam muito teor de álcool, né? Eu já conversei até com gente que trabalha ao All Inclusive, que eles falam que as misturas das bebidas, são um pouquinho mais diluídas e tem mais açúcar, exatamente pra galera não ficar tão louca rápido. Porque tem gente que, literalmente, às nove da manhã, tá com a barriga lá no balcão da piscina, aqui, ó. Cadê? Cadê minha pinacolada? Donde está? Quero ver. Ó o Estevam jogando isso nas costas dos outros, sendo que é ele que faz isso. Não, tem gente, eu já vi. Um amigo de um amigo, uma vez, foi pra concluir, às nove da manhã, pediu um gin tônica, um aperol, tal. É, um amigo... Aí o Estevam tá, ó, eu queria favorar uma pinacolada. Ai, cara, eu pergunto assim mesmo, eu adoro. Também adoro uma beritinha nos rolês. Nossa, demais. Aí eu vou nos lugares e eu provo, realmente. Eu vejo que, por exemplo, num dos All Inclusive que eu fui agora, eu gosto muito de aperol Spritz. E o aperol de lá era meio aguado. E eles não colocavam, tipo, uma dose inteira, colocavam meio que meia dose, assim. Aí eu falei, ô meu amigo, enche aí dele, ah, então eu vou fazer uma double. Eu falei, que double? Você vai fazer uma só, uma inteira, chama uma dose. Ok, 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 ok. Eu falei, cara, às vezes acho que eles são instruídos a, tipo, fazer um pouquinho menos também pra galera ficar voltando e voltando e não ficar tão maluca, né? Porque imagina, sei lá, tem hotel que tem mil, duas, dois mil hóspedes, três mil hóspedes. Imagina, todo mundo maluco. Somente adulto zônico, é só adulto. É, então, agora você chegou num ponto que eu ia conversar disso também. Que aí eu acabei ficando mais em Riviera Maya, mas eu fui fazer um tourzinho em Cancun. Eu não fiquei em Cancun, então Cancun eu só passei.